Bom dia, boa tarde a todos. No vídeo dessa semana eu queria relatar algumas reuniões que fizemos recentemente e algumas visitas que recebemos e as preparatórias das atividades que estamos fazendo para a finalização do ano. Inicialmente, vale a pena mencionar que nós tivemos uma reunião preparatória para a reunião do Kinal, Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente da República, General Mourão, e essa reunião está prevista para acontecer amanhã. Então, no âmbito do Ministério, nós nos preparamos para apresentar os resultados e amanhã eu estarei presente em Brasília para, inclusive, assinar a carta de intenção do JIPAM, onde nós reafirmamos nossa intenção de trabalhar em conjunto com os diversos órgãos que compõem o JIPAM. Também tivemos uma reunião específica no MCTI para tratar o ato de formalização, vamos dizer assim, da Rede Nacional de Meteorologia, que nós viemos criando. É uma iniciativa nossa, do INPE, e que congregou o IMET e o SENSEPAN para otimizarmos os recursos da meteorologia do nosso país. Nós estamos já em tratativos, nós tivemos mais uma reunião para tratativa do que seria o decreto de formalização da Rede Nacional de Meteorologia. Também tive o prazer de receber a minha amiga pessoal aqui, a doutora Thelma Krug, a vice-presidente do IPCC, para tratar de um evento da Organização Meteorológica Mundial que deve acontecer o ano que vem. Ainda tivemos algumas reuniões na área de clima espacial, do Comitê do Uso Pacífico do Espaço, do COPUS, sediado em Viena, na Áustria, na área de clima espacial, para tratar dos avanços e as recomendações que faremos aos diversos países. E também, nesse mesmo espírito, dentro do clima espacial, tivemos reuniões do ISWAT, é uma comissão de clima espacial, ou seja, é uma sigla em inglês que diz International Space Weather Action Team, que é para clima espacial, dentro do ambiente do COSPAR, nesse caso. Então, os subgrupos se reuniram para avançar as nossas iniciativas para blindar a sociedade e proteger a sociedade. Então, tive o prazer de participar. Recebi a visita de integrantes da Casa Civil, da senhora Andréia, Leandro e João Giovanni, três integrantes da Casa Civil. Essa é uma visita organizada pelo nosso colega, o Cláudio Almeida. E o objetivo dessa visita é verificar o monitoramento, mostrar para eles como nós fazemos o monitoramento da vegetação primária dos biomas brasileiros. Então, demonstrar toda a lisura do processo. Na verdade, simplesmente uma visita para reenterar aquilo que nós viemos dizendo. O trabalho que o INPE presta é supimpa, né? Vamos usar uma palavra mais qualificativa. E, para fechar esse vídeo da semana, eu quero lembrar a todos que a semana foi um pouco curta por causa do feriado do dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro, nós tivemos o feriado da Proclamação da República, quando o Marechal Eudor da Fonseca, no campo de Santana, no Rio de Janeiro, se reuniu e teve uma transição pacífica entre a monarquia e a República, quando foi instituída a República no nosso país. E é assim que nós vivemos, numa República, e por isso que temos que tomar cuidado, porque a nossa República é preciosa. E estamos fazendo isso. Também estamos tomando os cuidados com o nosso INPE, que é, como eu costumo dizer, a joia da coroa da República, né? Uma das grandes instituições desse país. E estamos já anunciando os fechamentos de compra, estamos fazendo reuniões de fechamento e acompanhamento orçamentário. Então, você que está assistindo esse vídeo, busque seu chefe, busque seu coordenador, e vamos começar a fechar. Foi publicado o calendário de fechamento de publicações agora, de compras, compra direta, licitação, licitação nacional, concorrência internacional, então todos os calendários estão sendo finalizados. Por favor, acompanhe. E lembre-se, como sempre, use máscara. Nós ainda estamos voltando da pandemia, já estamos em trabalho semi-presencial, algumas pessoas que ainda têm algumas formalidades e estão trabalhando remotamente, mas só essas, a maior parte do pessoal já está voltando. Respeite os limites de velocidade, use seu crachá. Vamos dar um exemplo. Dentro de casa, mostrando que nós respeitamos as leis. E aí, como boa instituição que somos, somos referência, além da nossa capacidade técnica, como capacidade moral. Forte abraço a todos e nos vemos no vídeo da próxima semana.